O que houve? Eu vou apagar esse micro. Fala logo. O que que é, meu? Acredita que Carlos Augusto tá na cama dando a vinha? Acredito. Pô, é óbvio que ele tá. Acredito. Cês acredita onde? Pois é. Bizarro, mano. Ele vai mesmo ficar com a garota, mané. Depois de todo esse papo. Não, já entra ali um díbil, não sabe como é a vinha? Eu quebro o quadro. Meu Deus, eu vou morrer sozinha, ainda bem que eu gosto de gatos. Tá tudo certo, eu nunca... Daqui não vai sair coisa boa, né? Tem coisas ainda que eu não sei lidar. Se eu ficar estranha, não vai parecer que eu tô com ciúmes. Uhum. Eu não tô. Por mais que eu seja... ...do poliamor, a gente tem que ter sinceridade e expor as nossas vontades um com o outro. Só chegar e falar, Vick, realmente ela aceitou dormir comigo, então eu vou dormir com ela, tudo bem. Moleque, ele enganou todas elas com essa história de poliamor, cara. Ela realmente acredita nisso e a outra menina realmente acredita também. Todo mundo sabe que eu gosto, né, da... Tá bom. ...de sexo e tô curtindo o Pedrinho. Porque assim, eu já te falei que eu demonstrei interesse pela Maia. Que eu quero conhecer ela melhor. E por mais que a gente esteja, tipo, se curtindo... Na hora do... Nossa, ela... Pô, eles estão... Os dois pelados na cama, tá? Aqui é a descrição. Os dois estão pelados e ele tá falando isso pra uma mulher. É um bom momento você falar isso. Perfeito. Não, então tá, retiro. Retiro não, mas eu paro. Pelo amor de Deus, né, gente? Homem... Homem não faz isso. Mas é porque ele tá muito apaixonado, Dani. Meu timing é muito errado. De coração, muito... E ela levantou e foi embora, filho. Ele tá pulando de cama em cama com meio putinho. Pô, olha, amor, não é bagunça. Não é sobre... Bom, então, é porque ele não pratica isso, galera. Cês não tão entendendo. Isso não é só pra você ficar com todo mundo, mas pra você pular de cama em cama. Eu acho que eu me toquei quando vi que as meninas estavam em mãos. Aí vi que eu não tava bem, que eu tava quase chorando. Vi que não era só. É porra do pé e ele fica fazendo um rosto de comigo. Aí eu vi que... Ele é o único cara que tá aí disponível e ele quer pegar todo mundo aí. Eu tava velhado com o amor e pegando tudo muito fácil. Entendeu? A impressão que eu tenho é que ele só quer mais um corpo. Isso é bacana. Uhum. É só essa impressão. Eu tenho essa certeza. Tu tem essa impressão? Quem muito quer nada tem. Quem muito quer nada... Pô, essa aí é absurda, pô. Demorou 14 episódios pra descobrir, pô. Pô, é. Demorou, mas chegou, né? Depois de 14 episódios, eles mascararam o guerreiro. Ele vai tomar a chamada agora. Agora ele vai tomar a chamada. Me conta. Foi pra um encontro. Já tinha acontecido de você e Dani dividir em uma dupla? Então, não. Na vida da vó, não. Não? Nunca? Que pergunta desconfortável, Maria Ana Clara. Não tem jeito. Por que você acha que ela te mandou o Pedro? Ela me conhece muito bem. Uhum. E ela sabe que eu ia gostar do Pedro. O que que o Pedro tem e que o Arturo não tem? E vice-versa? Muita coisa. Ah, é que o Pedro, ele é mais gentil, né? É um género. Entendi. Caralho. Cada um com o seu jeitão, né? Acabou... Acabou comigo. Acabou contigo? Tem gente que gosta, Arturo. Cada um com o seu jeitão. A Dani gosta com o seu jeitão. Poxa. Verdade. Ah, porra. A Dani gostou pra caralho dele, pô. Pra se conhecer bastante agora, o tempo que a gente já tá aqui, né? Então tem uma brincadeira pra gente fazer. Olha que maravilha. Bora. Vamos brincar. Vocês já jogaram Quem Sou Eu? Ih, Quem Sou Eu? Não sei quem... Não? Não vai me acompanhar? Me sinto artista de cinema... Não? Tá bom.